Bom galera, eu aumentei bem o zoom aí e estou usando uma chumbada preta laqueada ela tem essa argola aqui que é bem grande e confortável para fazer o nó e essa linha amarela aqui para dar o destaque então estou usando essa chumbada laqueada preta que é para ficar da cor do fundo e aparecer bem a linha, não sei se vai dar certo, vamos lá ver o nó que eu vou dar a dica agora é o nó trilene ele chama trilene porque ele foi recomendado pelos fabricantes de uma linha de nylon nesses fabricantes o nome da fábrica é trilene então vamos lá primeiro, a gente vai ter que passar duas vezes a linha pelo oleal ó aqui ó, 1 2 aí vai ficar essa argolinha aí ó, tá vendo ó vou deixar a distância boa aqui ó, tá assim agora eu vou dar 5 voltas aqui e depois eu volto por dentro daquela argola então ó, segura essa argolinha que eu vou usar depois vamos lá 1 2 3 3 4 5 agora eu vou passar por dentro da argola e por dentro das duas linhas que estão aqui, tá vendo se você reparar ó, parece que tem duas argolas ali é por dentro das duas mesmo ó, aqui ó e agora é só puxar essa linha aqui vem puxando puxa as duas ó, puxa ela vamos lá aquela primeira volta que a gente deu, ela vai servir de almofada aqui ó ó, ó vai se ajustando pronto muito resistente você pode ajustar aqui, não tem problema o importante é o nó ficar bonitinho agora é só cortar o excesso aqui agora é só cortar o excesso aqui vou mostrar bem de perto aqui na câmera só pra verificar ó tá balançando um pouco aqui olha ó é, dá pra ver mais ou menos segredo é passar duas vezes pelo olhal cinco voltas e volta pela aquela primeira argola beleza é isso aí